União Flasco Mano é sem caô Batendo punheta com pau no ventilador Se essa mina fala merda vai ficar sem cabelo Eu vou raspar a cabeça dela sem usar barbeador União Flasco Câmera privê Do meu spunk chat quanto eu meto ni você Mas é do lado da minha casa nessa porra Caio em terceiros brotar cheio de cupbear eu pongo eles E você é União Flasco Vai tomar no cu Se tem fluminense mano chupa meu peru Só tem maluca bafa craque nessa porra dessa equipe É o trem bala da colina carregando a R15 É União Flasco Nova ordem mundial Os botafoguenses tudo mama no meu pau E pra tu namorar comigo vai ter que fazer a nau E se tiver dor de barriga tu vai cagar no meu pau União Flasco Corta o Gabigol Guiba macharado nesse jogo acelerou Se tem traveco nessa festa por quem ninguém me avisou Meu flow tá tipo Ronaldo se tem bunda me tubou União Flasco Puta que pariu Topa com collection meu pau é um fuzil Não vem falar ninguém pra mim meu mano eu moro no Brasil Tô embrasado disco com funk duplo Falo bem União Flasco Tô passando o aço Se tá respirando eu taco Olho vá pro VAP Se não tiver respirando Vê se o corpo tá quente Rima de necrofilia Não salve pro presidente É União Flasco RJ até o sul e se me chamem de gaúcho vou mandar tomar louco Não vai forçar União Flasco até virar caneta azul E se vier encher meu saco vou flotar vão pintando União Flasco As campabins são bonita pena que são muito chatas até parecem do Paulista Fica spamando facan a cada puxa que tu wita Tô ficando muito puta e sua mãe chupa minha pica União Flasco Galarico desde cedo O que gosta dessa mina é que ela não tem muito peito Eu nunca te falei porque tua irmã pediu segredo Mas nós é tipo família só que de pornão de incenso União Flasco Louca hype com low-caus Na fila do banco todo mundo pega o pau Boom é meia noite tá usando plug-a-naus Urubá na quarentena geral pelado por cã União Flasco É a novidade Eu assisti e trouxe essa merda postagem Minha piroca é um porta-mala, tua bunda é a bagagem Tu não come travesti mano isso é muita viadagem União Flasco Uh 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 Quem tá respirando gosta de lamber pro eu Tô falando muita merda nesse beat do Raku Cê tô a rabo, uma floresta, meu pau é azul, bumbafone União Flasco Passa a rexona Eu não sou poela pra ficar picando sono Se a tua boca é um forró, minha piroca é a sanfona A chota dessa me leveja, eu acho que eu comi a Fiona União Flasco É a seleção Batendo punheta, mas eu nem tô com tesão A quarentena tá chotando e meu pau tá na minha mão Eu tô no meio do online, o que se foda meu irmão União Flasco Mano, eu sou real Uma track inteira só falando do meu pau Eu sou melhor no shoot trap, nunca vai ter discussão Esses mano, pensa em dinheiro, pensa na minha diversão União Flasco Esse é o meu momento Piscando meu cu, a pica faz o movimento Cê pode ter varavio mesmo, teu som sendo sem graça Eu sou o rei do underground, bato punheta na praça União Flasco Um, dois, três, quatro, 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 quatro Legenda Adriana Zanotto